MÚSICA E a gente já pediu perdão, adeus banho de potente Já falei de aguadente, falei até de pipão Também de copo na mão, de quem gasta o seu dinheiro Já falei de vagabundo e de homem maluqueiro Vou continuar falando da mulher do cachaceiro Pobre da mulher que casa com o homem cachaceiro Que passa o dia bebendo, gastando todo o dinheiro Ainda chega em casa tarde, dando um ar de preservar Quem casa com o cachaceiro, seu destino é só sofrer Passa a noite sem dormir, passa um dia sem comer Pensando no desgraçado, ela só falta morrer Olha minha grande amiga, escute o que eu vou falar Não fique aí parada, espera do tempo passar Saia desse sofrimento que aí não é o seu lugar Várias mulheres bonita, que desgosto já passou Não passe a sua vida inteira com quem não te dá valor Vem pra cá ficar, mas eu que vou te dar muito amor Aí que você vai ver a sua vida mudar Vou te dar muito carinho e amor não vai faltar Quem tiver interessada pode vir me procurar E aqui mando o meu aviso Aos homens cachaceiro Que passa o dia bebendo, gastando todo o dinheiro Ainda chega em casa, bebendo, dando um ar de preservar Quando ele chega em casa falando que é o meu Dizendo que é o tal e que fez e aconteceu Espera ele pegar no sono, vem pra cá ficar mais eu Oh mulher, segura o peito Oh mulher, segura o peito Eu vou laço no meu coração Tô amarrado nessa paixão Tô amarrado nessa paixão Jogou o laço no meu coração Tô amarrado nessa paixão Mulher, você me enganhou Apenas no reto de olhar Parece que me enfeitiçou Não consigo me controlar Não consigo me controlar É só pensar em você Que já começo a chorar Jogou o laço no meu coração Tô amarrado nessa paixão Jogou o laço no meu coração Jogou o laço no meu coração Tô amarrado nessa paixão Tô amarrado nessa paixão Não tenho homem que resista A um olhar matador Mulher, pecado gostoso Que mata o homem de amor Se te amar por meu pecado Quero morrer, pecado Jogou o laço no meu coração Tô amarrado nessa paixão Tô amarrado nessa paixão Jogou o laço no meu coração Tô amarrado nessa paixão Oh, paixão, menino É sem parar, macho, velho É o fim 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 Meu coração, tô amarrado nessa paixão Esqueço dia e hora, quando estou ao lado seu Meu mundo via os avanços, com você eu sou mais eu Quanto é o que eu sinto por ti, só sinto maior por Deus Jogou o laço no meu coração, tô amarrado nessa paixão Jogou o laço no meu coração, tô amarrado nessa paixão Jogou o laço no meu coração Mudei de endereço, de casa e de rua Só pra te esquecer, só pra te esquecer Não pense que a culpa é minha e nem sua Culpa do coração que quer amar você Mas toda vez que passa ela tá na janela E quando olho pra ela não dá pra negar E todo mundo sabe que eu gosto dela Meu coração se pega no primeiro olhar Mudei de endereço, de casa e de rua Só pra te esquecer, só pra te esquecer Não pense que a culpa é minha e nem sua Culpa do coração que quer amar você Se passo numa praça encontro uma flor Me lembra o nosso amor Me lembra o nosso amor e o perfume dela Toda mulher que vejo me lembra você Seu rosto na TV Seu rosto na TV deu atriz de noel Mudei de endereço, de casa e de rua Só pra te esquecer, só pra te esquecer Só pra te esquecer Não pense que a culpa é minha e nem sua Culpa do coração que quer amar você Até meu telefone mandei bloquear Quebrei meu celular pra deletar seu nome Tô fugindo de mim Tô fugindo de mim pra não te encontrar Tô fugindo de mim pra não te encontrar Eu não vou suportar te ver com outro homem Mudei de endereço, de casa e de rua Só pra te esquecer, só pra te esquecer Não pense que a culpa é minha e nem sua Culpa do coração que quer amar você Distância e cachaça não vão resolver Não dá pra esquecer o amor mal resolvido Briga com o coração Briga com o coração, luta contra a razão Acha que está ganhando quando está perdido Mudei de endereço, de casa e de rua Só pra te esquecer, só pra te esquecer Não pense que a culpa é minha e nem sua Culpa do coração que quer amar você Mudei de endereço, de casa e de rua Só pra te esquecer, só pra te esquecer Não pense que a culpa é minha e nem sua Culpa do coração que quer amar você Mudei de endereço, de casa e de casa e de casa e de casa Quem tá apaixonado E tchau Música 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 Tá tão difícil criar meu galo E de viver aqui no meu sertão Tá tudo seco que chega dá dó Vendo meu galo Vendo meu galo morrer, dói meu coração Tá tudo seco que chega dá dó Vendo meu galo morrer, dói meu coração Música O meu carro já não tem mais força Música Pra correr foi lá nas aqueijadas Tá tão magrinho que chega dá dó Molhadinho de suor me pedindo água Tá tão magrinho que chega dá dó Molhadinho de suor me pedindo água Música Música Minha família toda perreada Tá preocupada e nada de chover Tô te virando de toda maneira Pra fazer a feira pra gente comer Tô te virando de toda maneira Pra fazer a feira pra gente comer Música Já me falaram pra ir embora Buscar melhor em outro lugar Nasci aqui e aqui fui criado Só de pensar em outro estado começo a chorar Nasci aqui e aqui fui criado Só de pensar em outro estado começo a chorar Música Tenho certeza que nosso Senhor Que nunca me faltou e não vai me abandonar Música Daqui a pouco a água cai no chão Música 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 Por causa desse acidente, pra sempre eu fiquei doente Hoje não posso andar, minha vida é só chorar Eu vivia pro esporte, seria melhor a morte Hoje estou paralisando, estou amecendo a sol Hoje estou na vaquejada, sei que não posso correr Meu Deus do céu, mesmo assim, quero te agradecer Me perdoe meu Senhor, tantas vezes reclamei Não foi fácil para mim, eu perdi o meu amor Oh, 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 perdi o meu amor Peço aqui especialmente a todos os grupos de cavaltada do meu Brasil Vendi o meu cavalo, a rei e a cela Larguei a boiada, fechei a cancela Deixei o meu cavalo e a esposa bela Eu fiz tudo e só pra casa não é Oh, acreditei naquele falso amor Oh, fez tanta promessa depois me deixou Hoje estou largado sem erra nem beira Sem lar, sem patrão e sem minha família Eu vivo perdido sem rumo na vida Eu vivo perdido sem rumo na vida E tudo por causa de uma bandida Oh, acreditei naquele falso amor Oh, acreditei naquele falso amor Oh, acreditei naquele falso amor Oh, fez tanta promessa depois me deixou E agora estou no mundo pra servir de espelho E pra dar conselho pra quem age assim Não deixe seu lar, não deixe seu lar Não deixe seu lar, seu patrão, sua casa Não vá em conversa de mulher ruim Oh, acreditei naquele falso amor Oh, acreditei naquele falso amor Oh, fez tanta promessa depois me deixou Oh, acreditei naquele falso amor Oh, acreditei naquele falso amor Oh, acreditei naquele falso amor Dá-lhe suiga Dá-lhe raqueiro, dá-lhe raqueiro Tu representa o meu nordeste brasileiro Dá-lhe raqueiro, leva a boiada O seu carvalho que é o seu melhor parceiro O mano te segura o tchê-tchê-tchê Dá-lhe raqueiro, dá-lhe raqueiro Tu representa o meu nordeste brasileiro Dá-lhe raqueiro, leva a boiada O seu carvalho que é o seu melhor parceiro Dá-lhe raqueiro, dá-lhe raqueiro Tu representa o meu nordeste brasileiro Dá-lhe raqueiro, leva a boiada O seu carvalho que é o seu melhor parceiro O bom raqueiro anda sempre preparado Trazendo rebanho de gado, sem deixar escapar o Entra na mata e volta todo cortado Mas ele fica curado com uma dose de rum Dali vaqueiro, Dali vaqueiro Tu representa o meu nordeste brasileiro Dali vaqueiro, leva boiada Pro seu cavalo que é o seu melhor parceiro Dali vaqueiro, Dali vaqueiro Tu representa o meu nordeste brasileiro Dali vaqueiro, leva boiada Pro seu cavalo que é o seu melhor parceiro É um cowboy, é um vaqueiro No nordeste todo encorado se veste pra poder pegar o toro O seu chapéu, uma jaqueta e uma ferreira Combinação de primeira com o seu givão de couro Dali vaqueiro, Dali vaqueiro Tu representa o meu nordeste brasileiro Dali vaqueiro, leva boiada Pro seu cavalo que é o seu melhor parceiro Dali vaqueiro, Dali vaqueiro Tu representa o meu nordeste brasileiro Dali vaqueiro, leva boiada O seu cavalo que é o seu melhor parceiro Dali vaqueiro, Dali vaqueiro Dali vaqueiro, Dali vaqueiro Tu representa o meu nordeste brasileiro Dali vaqueiro, Dali vaqueiro Dali vaqueiro, leva boiada O seu cavalo que é o seu melhor parceiro Dali vaqueiro, Dali vaqueiro Tu representa o meu nordeste brasileiro Dali vaqueiro, leva boiada O seu cavalo que é o seu melhor parceiro Se for preciso vira noite, vira dia Cuidando da vacaria, da fazenda e do roçado O secret norEdo, Dali vaqueiro Dali raqueiro, Dali vaqueiro Tu representa o meu nordeste brasileiro Dali vaqueiro, leva boiada Seu cavalo quer o seu melhor parceiro Dali Raqueiro, Dali Raqueiro Tu representa o Nordeste Brasileiro Dali Raqueiro, leva a boiada Seu cavalo quer o seu melhor parceiro É prazeroso ver a vida do vaqueiro Nunca pensa em dinheiro, ama sua profissão Em vez de carro ele gosta de cavalo É por isso que eu falo que o vaqueiro é campeão Dali Raqueiro, Dali Raqueiro Tu representa o Nordeste Brasileiro Dali Raqueiro, leva a boiada O seu cavalo quer o seu melhor parceiro Dali Raqueiro, Dali Raqueiro Tu representa o Nordeste Brasileiro Dali Raqueiro, leva a boiada O seu cavalo quer o seu melhor parceiro Marque, vai, segura, menino É o Bozão, sim, parei Trimbo, eu vi Segura o tchê, tchê, tchê Vai, ué, ué Alô, meus vaqueiros A rainha das vaquejadas chegando pra vocês Vem comigo assim Foi você Quem me fez sonhar Como eu sonhei Foi você Quem me fez sonhar Como eu sonhei Quando te avisei Pela primeira vez Pela primeira vez Me apaixonei Pela primeira vez Pelo seu olhar Seu andar parceiro Seu olhar fagueiro Fez este vaqueiro Se apaixonar Foi você Quem me fez sonhar Como eu sonhei Louco sonhador Me perdi de amor Já nem sei quem sou De tanto te amar Me pegou de jeito Acertou meu peito Um tiro perfeito Sem eu esperar Foi você Quem me fez sonhar Como eu sonhei Foi você Quem me fez sonhar Como eu sonhei Vou te procurar E quando encontrar Quero te abraçar Com muito prazer Acabar de vez Com a solidão Tu és a razão Desse meu viver Foi você Quem me fez sonhar Como eu sonhei Foi você Quem me fez sonhar Como eu sonhei Foi você Quem me fez sonhar Como eu sonhei Louco sonhador Me perdi de amor Já nem sei quem sou De tanto te amar Me pegou de jeito Aceitou meu peito Um tiro perfeito Sem eu esperar Foi você Quem me fez sonhar Como eu sonhei Vou te procurar E quando encontrar Quero te abraçar Com muito prazer Acabar de vez Com a solidão Tu és a razão Desse meu viver Foi você Quem me fez sonhar Como eu sonhei Foi você Quem me fez sonhar Como eu sonhei Foi você Quem me fez sonhar Como eu sonhei Bora dançar Sem manhã ao vivo Pra vocês Vem Amanhece na luz da campina Anoitece no meu coração Tanta terra cabe nessa rima Só não cabe minha solidão Maninha ao meu amor Onde é que eu vou Qual o caminho Há de haver lugar Pra iluminar Nosso carinho Eu quero todo o teu amor Que todo mundo saiba Quero muito fogo Pra toda essa balha Quero verso novo Pra continuar A pera quer que o mundo Mua e todo mundo cor Vem rasgando dola Vem cuspindo bala Queimando as estrelas Respirando o gás Aí a minha natureza Não aguenta mais Aí a minha natureza Não aguenta mais Fazer amor Fazer amor No paraíso Fazer a luz Com teu sorriso É natural Correr atrás Do teu amor Não sem juízo Viver contigo No jardim dos animais Por isso o coração dispara Quando você chega Minha noite é cega Meu sonho é de brasa Eu erro de casa E volto sem chegar Perigo é tudo que separa Doe um sorriso Volta do inferno Luz do paraíso Quando te procuro Não encontro mais Aí a minha natureza Não aguenta mais Aí a minha natureza Não aguenta mais Fazer amor Fazer amor No paraíso Fazer a luz Com teu sorriso É natural Correr atrás Do teu amor Estou sem juízo Viver contigo No jardim dos animais Eita carinho gostoso Maninho meu amor Onde é que eu vou Qual o caminho Há de haver lugar Pra iluminar Nosso carinho Por isso o coração dispara Quando você chega Minha noite é cega Meu sonho é de brasa Eu erro de casa E volto sem chegar Perigo é tudo que separa Doe um sorriso Porta do inferno Luz do paraíso Quando te procuro Não encontro mais Aí a minha natureza Não aguenta mais Aí a minha natureza Não aguenta Vem comigo assim Fazer amor Fazer amor No paraíso Fazer a luz Com teu sorriso É natural Viver atrás Do teu amor Não tem juízo Viver contigo No jardim dos animais Fazer amor Fazer amor No paraíso Fazer a luz Com teu sorriso É natural Viver atrás Do teu amor Só sem juízo Viver contigo No jardim dos animais Música 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 Se inscreva no canal Quando o claro do sol vem desplotando Por detrás das montanhas lá da serra Abra a porta e sinta o cheiro da terra Do puleiro, do quintal, do galo Bota a sela no lombo do cavalo E depois vou tomar o meu café Um carinho, um amor e muita fé Eu vou levando minha vida de gado Sou o vaqueiro, vivo apaixonado O forró, raquejada e mulher Sou o vaqueiro, vivo apaixonado O forró, raquejada e mulher E o que vejo de belo no sertão É o gado comendo na colina E o sorriso na boca da menina E o segredo que tem no coração É o forró na cesta de São João Sou o tamponho, sou o feio de São José O meu disse, você já sabe qual é Me perdoe se isso for pecado Sou o vaqueiro, vivo apaixonado O forró, raquejada e mulher Sou o vaqueiro, vivo apaixonado O forró, raquejada e mulher Sou o vaqueiro, vivo apaixonado O forró, raquejada e mulher Eu disse, sou o vaqueiro, vivo apaixonado O forró, raquejada e mulher E tome o choque Vai, tchê, tchê, tchê Segura a moeda, raqueiro É sem parede ou vai chover Vamo na trem Tirar o meu sossego Desarmar a minha rede Buscar uma fotografia Pendurada na parede Desforrar a minha cama Me levaram o travesseiro Sujar a toalha de banho E desligar o meu chuveiro Sujar a toalha de banho E desligar o meu chuveiro E pra completar Tiraram você de mim Já não sei mais o que fazer Não posso mais viver assim E pra completar Tiraram você de mim Já não sei mais o que fazer Não posso mais viver assim Olha só por mim Ah, tchê, 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 tchê Paixão E tome o choque Tiraram meu sossego Desarmaram a minha rede Descaram a fotografia Descaram a fotografia Pendurada na parede E desforraram a minha cama Me levaram o travesseiro Sujar a toalha de banho E desligar o meu chuveiro Sujar a toalha de banho E desligar o meu chuveiro E pra completar Tiraram você de mim Já não sei mais o que fazer Não posso mais viver assim E pra completar Tiraram você de mim Já não sei mais o que fazer Não posso mais viver assim Segura a coladinha Segura a separe a mim Bora, raqueirão Ei, meu chê, tchê, tchê Paixão Já não sei mais o que fazer Assim é mais o que fará Rai,-a-sossa E todavia ar SAPÌ E o que fazer Já não sei mais o que fazer Amigo, foi tão bom te encontrar Preciso desabafar Não suporto essa tristeza Amigo, veja a vida como é Por causa de uma mulher Estou bebendo nessa mesa Amigo, depois que ela me deixou No meu peito falta amor Hoje moro é só tristeza Por isso eu só penso em chorar Corro pra mesa de um bar Me afogo na cerveja Garçom, traz mais um copo, por favor Oque essa música que fala de amor Pra onde que bebe desesperado Porque a mulher me deixou Garçom, não precisa se preocupar Deixa a conta, depois volto pra pagar Isso tudo que acontece aqui comigo Vou beber com meus amigos Não deixe nada faltar Amigo, foi tão bom te encontrar Preciso desabafar Não suporto essa tristeza Amigo, veja a vida como é Por causa de uma mulher Estou bebendo nessa mesa Amigo, depois que ela me deixou No meu peito falta amor E hoje moro é só tristeza Por isso eu só penso em chorar Corro pra mesa de um bar Me afogo na cerveja Corro pra mesa de uma cerveja Corro pra mesa de um bar Deixa a conta, depois volto pra pagar Isso tudo que acontece aqui comigo Vou beber com meus amigos, não deixe nada a faltar Garçom, traz mais um copo, por favor Porque essa música que fala de amor Pra um homem que bebe desesperado Porque a mulher me deixou Garçom, não precisa se preocupar Deixa a conta, depois volto pra pagar Isso tudo que acontece aqui comigo Vou beber com meus amigos, não deixe nada a faltar Oh, saudade, sim, porra, companheiro Oh, laqueirão, escuta essa canção com todo carinho aí Só enxeram e derramam, tchê tchê tchê, paixão Por causa de uma mulher O homem perde a razão Briga contra o mundo inteiro Por causa de uma paixão Mas chora bem do criança Mas chora bem do criança Na hora da solidão Eu não conheço valendo que não chore de saudade Que não sofra e não se entregue Quando o amor é de verdade Porque só nos braços dela Porque só nos braços dela Porque só nos braços dela Se encontra felicidade Pra ganhar uma mulher O homem perde o juízo Pede o respeito e o sossego Pede a honra se precisa Pede tudo pra viver Pede tudo pra viver Com ela no paraíso Quando se perde o amor Perde uma parte da vida Fica faltando um pedaço E é no peito a ferida Não há remédio que cure Não há remédio que cure O corte da despedida Quando se perde o amor A vida fica sem graça A vida para no tempo Porque o tempo não passa Já não trabalha nem come Já não trabalha nem come Enfia a cara na cachaça Esse é o começo do fim De qualquer homem de ver Quando se perde o amor Se perde o orgulho também É melhor sofrer com ela É melhor sofrer com ela Que quer sofrer sem ninguém Quem achar que homem não chora Na vida não teve um bem Nunca morto e foi amado Nunca sofreu por ninguém Nunca fez ninguém feliz Nunca fez ninguém feliz Nunca fez ninguém feliz Nunca foi feliz Também Nunca fez ninguém feliz Nunca fez ninguém feliz Nunca foi feliz também Já tive tudo na vida De causar recordações Mas só uma dessas coisas Foi minha grande paixão Não fui carro e nem mulher Foi o cavalo campeão Não fui carro e nem mulher Foi o cavalo campeão Campeão era um cavalo Ligeiro, veloz e rápido Era bom de boi na pista E também dentro do mato Se o boi fizesse carreira Caia em cima do rastro Se o boi fizesse carreira Caia em cima do rastro Campeão dia e noite E nunca se enfadou Pois trazia o gado todo Do cerrado ao matador Nas festas de vaquejada Ganhou prêmio de valor Nas festas de vaquejada Ganhou prêmio de valor Se o boi voltasse da porteira Campeão não perdoava Pisava fundo no chão Que sua pata enterrava Antes de sair do pátio Campeão lhe derrubava Antes de sair do pátio Campeão lhe derrubava O seu dono era um homem Respeitado que fazia Pegava boi na campina E também na paularia Estou falando de um homem O raqueiro Zacarias Estou falando do homem O raqueiro Zacarias O campeão deixou saudade Por onde ele passou São domingos e valente Santa luz e capim grosso O gado lhe respeitava Porque ele sempre derrubou O gado lhe respeitava Porque ele sempre derrubou O campeão era um cavalo Que amava o que fazia Nunca caiu num buraco Se lhe chamasse ele ia Pegava boi nas vaquejadas No cerrado, na mata fria Pegava boi nas vaquejadas No cerrado, na mata fria Triste de quem se apaixona Como eu me apaixonei Meu coração desprezei Por causa daquele homem Um ano e uma semana Que vivo sofrendo assim Bebendo no botequim Dia e noite embriagada Meu futuro ameaçado Meu Deus, que será de mim? Uma traição traiçoeira Quem me pegou de repente Meu calmante é um aguardente Vou beber a vida inteira E não tem outra maneira De esquecer aquele amor Sei que ele não me quer Toda vez que ele passa Triste vou beber cachaça No barzinho de seu coré Amar sem correspondência É um mal que não tem cura Eu sou essa criatura Eu sou essa criatura Só enfrento essa mal doença E já pago penicência E é sem ele saber Sei que sozinha vou morrer Outro amor também não quero Sem ele sou infeliz O meu refúgio é beber Eu não bebo por beber Bebo pra me consolar Vou gritar pro mundo ouvir Todos precisam saber Meu sofrimento é porque Amei e fui desprezada Uma mulher apaixonada Quando sofre em gratidão O amor não tem perdão O corpo é seu aliado Eu queria conseguir Para ele escrever Na carta manda dizer Seu amor eu esqueci Mas como vou conseguir Palavras pra descrever Uma carta pra mandar Para alguém que tanto quero Sem ele me desespero O que eu mais quero é te amar Sem rumo, sem endereço Vou vivendo desprezada Meu coração machucado E a vida pelo avesso Juro não sei se mereço Tanto sofrimento assim Só ele pra pôr um fim E me fazer reviver Pois só deixo de beber Se ele voltar pra mim Pois só deixo de beber Se ele voltar pra mim Meus pensamentos tomou forma de viagem Vou pra onde Deus quiser E o vídeo teve que dentro de mim retrata Todo o meu inconsciente De maneira natural Chega Mara Matos Tô indo agora Pra um lugar todinho meu Quero uma rede Preguiçosa pra deitar Em minha volta Sinfonia de partas Cantando para a majestade O sábio A majestade O sábio Tô indo agora Toma banho de cascata Quero adentrar as matas Onde Oxó, seu Deus Aqui eu vejo Plantas lindas e cheirosas Todas me dando passagens Perfumando o corpo meu Tô indo agora Tô indo agora Pra um lugar todinho meu Quero uma rede Preguiçosa pra deitar Em minha volta Sinfonia de partas Cantando para a majestade O sábio A majestade O sábio Essa viagem Dentro de mim foi tão linda Vou voltar à realidade Pra este mundo de Deus É que o meu eu Este tão desconhecido Jamais serei traído E este mundo sou eu Tô indo agora Pra um lugar todinho meu Quero uma rede Preguiçosa pra deitar Em minha volta Sinfonia de partas Cantando para a majestade O sábio A majestade O sábio O sábio A majestade Tô indo agora Tô indo agora Pra um lugar todinho meu Quero uma rede Preguiçosa pra deitar Em minha volta Sinfonia de partas Cantando para a majestade O sábio A majestade O sábio A majestade Alô, meu aquém Nesse momento eu volto a relembrar Onde tudo começou Manda-se parir ao fim Amar seus defeitos é minha Amor e tudo Eu mudo de casa Caso você mude Então não use sombra Não coloque Seu rosto é perfeito Sem nenhum retorno Alô, paixão Segura o peito, vem, menino Amar seus defeitos é minha Virtude Eu mudo de casa Caso você mude Então não use sombra Não coloque Seu rosto é perfeito Sem nenhum retorno Você tem algo Que só Deus expiria Quanto mais simples Mais bonita fica Andes, pulseiras e brincos Pra quê? Você usa jóia Se a jóia é você Eu tenho medo De você mudar E a outra pessoa Chega a apaixonar Morro de medo De você mudar E a outra pessoa Eu não me apaixonar Saudade, menino Deixa cair E quem muda o caráter Muda a consciência Essencial Mantém na essência Mesmo com arte Ou artificial Não destrói o brilho Do que é natural Você tem algo Que só Deus expiria Quanto mais simples Mais bonita fica Como foi hoje Que seja amanhã Eu nasci Seu homem Vou morrer Seu fã Eu tenho medo De você mudar E a outra pessoa Chega a apaixonar Morro de medo De você mudar E a outra pessoa Eu não me apaixonar Arrefeita o meu peito Arrefeita o meu peito Arrefeita o meu peito Deixa o arrefeita chorar Mais um pouquinho É uma pessoa Eu tenho medo Eu tô afim de alguém, sabe quem Vou lhe dizer Eu tô afim de alguém, sabe quem De você Eu tô afim de alguém, sabe quem Vou lhe dizer Eu tô afim de alguém, sabe quem De você Quando bati meu olho em você, me apaixonei meu coração Pulou do peito Quando te vi pela primeira vez sorri Fiquei daquele jeito De boca seca, mão gelada, perna bamba Não consegui me segurar Não veja a hora de chegar esse momento Pra gente ficar Eu tô afim de alguém, sabe quem Vou lhe dizer Eu tô afim de alguém, sabe quem De você Eu tô afim de alguém, sabe quem Vou lhe dizer Vou lhe dizer Eu tô afim de alguém, sabe quem De você Quando bati meu olho em você, me apaixonei meu coração Pulo do peito Pulo do peito Quando te vi pela primeira vez sorri Fiquei daquele jeito De boca seca, mão gelada, perna bamba Não consegui me segurar Não veja a hora de chegar esse momento Pra gente ficar Eu tô afim de alguém, sabe quem Vou lhe dizer Eu tô afim de alguém, sabe quem De você Eu tô afim de alguém, sabe quem Vou lhe dizer Eu tô afim de alguém, sabe quem Eu tô afim de alguém, sabe quem Eu tô afim de alguém, sabe quem Saudade matadeira Não escolhe a hora Chega de repente só pra machucar Coração chora, sofre sem demora É punhal no peito só pra recordar Lembrança de um amor, volta pra chorar Lembrança de um amor, volta pra chorar Feito tempestade Feito tempestade, olha os rasos d'água Poeira da estrada, a minha visão Salvo meio-dia, o canto da cigarra A mãe vai ao lado da presa da paixão Lembrança de um amor, a de um coração Lembrança de um amor, a de um coração A doce saudade, mel da sua boca Aventuras loucas me fizeram crer Que apesar do tempo Tá do mesmo jeito Você no meu peito, eu fui lembrar pra quê É punhal rasgando o peito, recordar você É punhal rasgando o peito, eu fui lembrar pra quê É punhal rasgando o peito, recordar você É punhal rasgando o peito, eu fui lembrar pra quê Oh, saudade matadeira Fere, Duduz, embasca entreviro Te, 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 paixão Oh, oh, oh Hei, hei, hei Meu ex-amor, se não for, perdi muito Perdi outra chance pela última vez Forças apenas de quem canta e chora Que o seu ex agora não quer ser mais ex Passe comigo no fim de semana Em uma cabana presa aos meus abraços E até duvido que segunda-feira O se ainda queira dormir em outros braços E até duvido que segunda-feira O se ainda queira dormir em outros braços Sinta o meu gosto e aqueça em seu corpo Receba o título de minha mulher Toda possível, quase impossível Só será possível se você quiser Juro por Deus, se eu ouvir um sim Você será por mim eternamente amado Eu sei de muito e se eu fizer com calma E até sua alma fica apaixonada Eu sei de muito e se eu fizer com calma E até sua alma fica apaixonada Como um geólogo no seu coração Desde que eu venha seu corpo sem véu Me põe a soco num quarto trancado E eu faço o pecado que nos leva ao céu Depois da volta da troca de afeto No seu alfabeto eu vou doar pra usar E ainda tem surpresa que eu só conto Quando marca ponto no seu ponto G E ainda tem surpresa que eu só conto Quando marca ponto no seu ponto G Oh, sofrimento gris Oh, chapeito velho Tchê, 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 baixando Tchê, 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 t Amigo, por favor leva essa carta Entregue aquela ingrata e diga como estou Com os olhos rasos d'água, o coração cheio de mágoa Estou morrendo de amor Amigo, eu queria estar presente Para ver o que era sente Quando alguém fala em meu nome Eu não sei se ela me ama Eu só sei que ela maltrata o coração de um pobre homem A desincidez Amigo, se essa cartinha falasse Pra dizer aquela ingrata Como está meu coração Vou ficar aqui chorando Pois o homem quando chora Tem no peito uma paixão Vou ficar aqui chorando Pois o homem quando chora Tem no peito uma paixão É lixando e derramando Se ela ligar outra vez Diga que eu não estou Invente uma história qualquer Diz que arranjei outro amor Se ela ligar outra vez Pode dizer que eu saí Mas se ela insistir e voltar a ligar Pode dizer que eu morri Mas se ela insistir Mas se ela insistir e voltar a ligar Pode dizer que eu morri Não quero falar com ela Entre eu e ela está tudo acabado E o nosso sonho passou E aquela história de amor Ficou no passado Não quero falar com ela Esse amor por ela Está me machucando Não deixe ela saber Que a minha vida é sofrer Que eu estou chorando Não deixe ela saber Que a minha vida é sofrer Que eu estou chorando Não deixe ela saber Que a minha vida é sofrer Que eu estou chorando Não deixe ela saber Que a minha vida é sofrer E que eu estou chorando Quando a noite é de lá fora Me bate a lembrança Do tempo em que éramos duas crianças Pensando que o mundo Era um favo de mel Ai, esse amor inocente Era pra toda vida Jamais entre nós Nem adeus nem partida A nossa paixão Tinha gosto de céu Parece até que foi ontem O primeiro beijo Quando fecho os olhos Ainda te vejo E sinto as batidas Do seu coração Ai, quanta coisa bonita Num amor tão pura Parece mentira Que aquele futuro Que a gente sonhou Não passou de ilusão Veio nos trilhos do tempo O trem do destino E foi te levando Por outros caminhos Deixando-me aqui Na estação Solidão Vi nessas idas e voltas Da minha saudade Perdi o endereço Da felicidade Fiquei prisioneira Da recordação Ande, gente, Deus Veio nos trilhos do tempo O trem do destino E foi te levando Por outros caminhos Deixando-me aqui Na estação Solidão E nessas idas e voltas Da minha saudade Perdi o endereço Da felicidade Fiquei prisioneira Da recordação Parece até que foi ontem O primeiro beijo Quando fecho os olhos Ainda te vejo E sinto as batidas Do seu coração Ah, quanta coisa Bonita Num amor Tão puro Parece mentira Que é aquele futuro Que a gente sonhou Não passou De ilusão Veio nos trilhos Do tempo O trem do destino E foi te levando Por outros caminhos Deixando-me aqui Na estação Solidão E nessas idas e voltas Da minha saudade Perdi o endereço Da felicidade Fiquei prisioneira Da recordação Veio nas trilhas Do tempo O trem do destino E foi te levando Por outros caminhos Deixando-me aqui Da recordação 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí